É, meus amigos, esse vídeo aqui eu vou começar um pouquinho diferente Boquinha do céu, hoje eu acabei fazendo uma pequena cagada Cagada? E a Dani ficou puta da cara comigo, mano A gente tava andando de jet ski, né, o dia inteiro Andando pra lá e pra cá e voltando Ela andou sozinha, depois andou junto E aconteceu o seguinte Que no final do rolê, no finalzinho da noite Eu derrubei ela, mano, tipo, mas foi um tombo muito feio E de lá pra cá, tá, galera, ela tava muito brava comigo, mano Ela tá, tipo, o que eu não quero é a minha cara Faz um pão pro binagré Mulher, qualquer coisa que você dá, ela andou Chocolate Ó, se ela tá chata Chocolate e flores Não, ó, seguinte, eu vou na pizzaria agora A Dani, eu e ela são muitos amigos E tipo, a gente ficou o dia inteiro andando, mano Pra lá e pra cá, só que no finalzinho Acabei fazendo merda E foi um tombo tão feio, véi, que ela saiu capotando E ela ficou com o pescoço meio doendo Mas ó, vou fazer uma desculpa pra ela, boca Aqui, ó, quem pode falar? O Léo, você tava do lado Aquele tombo que eu dei na Dani Foi mesmo, foi mesmo Foi feio, né, mano? Foi Ela tá brava comigo É que também Capote que foi, né? Mano, eu tava no meu jeito, eu tava no máximo Aceleraram tudo Até não aguentar mais E o... Renan veio Com o cincinho Olhou pro lado Fez só assim, ó Atravésinho Fez, mano Que barulho que ela fez? É... E é, foi dela que ela fez isso Olha lá, vem aqui, Dani, vem aqui Ih, nossa, eu vi você caindo, Dani, você caiu Vem aqui, Dani Era a perna pra cima E cabeça pro outro Ih, vixe, velho Você tava lá comigo, vem cá Gra que tá a cara dela Vem cá, eu vou fazer uma surpresa pra você Nossa, eu olhei pra trás e falei Puxa, malha, ferro Vem aqui, vem aqui Não, eu ri, não tô nem indo Vem aqui, Dani, vem aqui Vem aqui Vem no nome do cego Vou gravar só o cara, só o cego Ó, eu vou fazer uma... Vou tentar me desculpar Da maneira que eu acho que... Não, mas você... O que você tá fazendo? Tô fazendo um vídeo Ah, você quer desculpar o que você fez comigo hoje? É Você explicou a história inteira? Expliquei, Dani Não, não, explica de novo, Dani Fala lá que você pôde pra ir devagar Vai, vai Ele foi correndo Calma, calma Parece que eu vou te dar uma facada Não, calma Ó, seguir, começar O Gui colocou um fruto de sabor lindo Bem lindo, assim Aí eu falei, eu vou brincar E eu, Daniela, que já cai em todos os dias dessa casa Isso caiu Não teve um dia que eu não caí nessa casa Eu tô toda malada Aí eu fui correndo E eu, como eu tô com o pé fechado Eu falei, eu vou... Não caí E eu caí com a nuca E eu bati tudo aqui O pescoço aqui tá tudo ele E barriga Aí hoje, Renanzinho Nós foi, brincou, um monte Foi legal E eu falei, pode correr Tudo na volta Eu já tava destruída Com o corpo doendo Aí eu falei, vai devagar Aí eu falei, não tô brincando Vai devagar E eu tava assim, ó Solta Aí o Renan, 80 por hora E eu aqui, ó Boto a zona lá assim E ele me jogou Não, você que não segurou Eu vou falar bem a verdade Na moral mesmo Renan tem falta de andar com os amigos Com o Renan, brincando Aí você fica lá atrás assim, ó Aí você fica lá atrás assim Ah, nem vou segurar Se ele cair vai me derrubar Eu falei pra você voltar Volta assim que eu volto com outra pessoa De boa Ele falou assim, não, vamos De boa Não, eu só sei que Na hora que ele me jogou Eu cagou um Não, mas daí eu peguei Pulei do jet Fui lá, né Falei, Dani, tá bem Não sei o que, se tava ruim Depois de três capotes Eu vi meu pescoço tralar Não, você derrubou eu também Onde? Arranhou eu Arranhou eu Eu não dei prova no ruído Ah, o quê? Você quer que eu mostro? Você quer que eu mostro ou não? Cadê? Deixa eu ver a unha Ó aqui, tem carne minha Aqui debaixo da unha Que ela pegou aqui, ó Mas ó, vou tentar fazer um negócio pra você Não, mas foi mancada Eu falei, vai de boa E você fez Mas você me desculpe Não Mano, eu vi tudo em câmera lenta Eu bati com o pescocinho Aí eu fui rodando Depois eu engulho um monte de água Não sei nem como eu voltei Eu sei que depois que eu saí da água Que assim, ó Então, ó Eu vou fazer um negócio pra você Vou fazer um negócio pra você Eu vou lá buscar um negócio Calma aí, que tá pronto já E eu espero que você me desculpe Vai, eu não volto Vai lá pra não vir Nossa Mano, você não viu Você não viu Não, mas ó Mano, eu fiquei 20 minutos assim, ó Tentando recuperar É pra ir não voltar então? Passa na farmácia Então tá bom então Coma um gelalzinho Então tá bom então Tchau Chocolate Tchau Então, partiu É, vamos lá, Boquinha Partiu Ó, Boquinha que me deu a dica E também o Renato A gente conversou Mano, a Dan tava muito brava, véi Uma beia Tá E tipo, mano É ruim deixar a pessoa brava, né A gente já conversou tudo Até fora das câmeras e tudo mais Mas tipo Falou, ó Vamos perder a amizade Com a de um tombo, né De jet ski Mas ó Eu vou comprar uma pizza Eu acho que eu não falei pra ela Não falou? Mas eu vou comprar agora Umas cinco pizzas Que eu sei que ela gosta Muito Do sabor que ela gosta Que é de mussarela E vamos ver se a gente amansa a fera Né, Boca Olha, pra você Mulher Mulher sempre tá certa É E se ela tá chata Chocolate e flores Não Salve tudo Mas como nós somos amigos Então vou dar pizza É mesmo Fechou Chegamos aqui na pizzaria Já pegamos tudo Olha aqui o tanto de pizza que tem, Boca Tem muita pizza Pizza doce Que, né Coisa doce é bom, né Bão, bom Ó, chocolate Tem pizza salgada Olha isso aqui Boquinha do céu Então vamos levar logo Você tem que saber o que eu tenho aqui É Eu sei o que foi na que pegou Já tem um louva a Deus Ah A louva daquise verdinha Da cabeça do triangulinho Ave Maria O coronário chega Pula de alegria Ó Pegou umas coquinhas também Que, né Pediram Então vamos pra casa E vamos ver se Ela me desculpa Ó Seguinte A Dani tá brava comigo, né Porque eu derrubei ela do jet Eu sei, né Ó Comprei um monte de pizza Tá, pica Não Ajuda eu pegar aí, Gui Não, não Deixa eu pegar daqui, ó Ajuda eu gravar Ajuda, pera Deixa eu ligar o flash Vai, pega aí Eu quero chegar e tipo Sei se eu fosse um trião, né Fih É, como vai ser É, na verdade Eu não devia estar ajudando não, né Não, devia sim Eu não Você quer ver ela brava não, né Eu quero Com você Deixa eu fechar a porta Vai Não abre mais Ô Dani Ó, pra você me desculpar Ah, pega Tá, tô na pizzaria inteira Pizza pra você, ó Doce Nossa, eu quero, eu quero, eu quero Ó Sei lá o que que é isso Vou pedir Eu sei que você gosta de mussarela Nossa, Dani Olha aí, Dani E a coca Você pediu Caralho Tá, então vamos lá Você vai me desculpar ou não? Não, tá desculpado agora Sério? Briga comigo também É, briga comigo Ah, o pau no cuzão Vai? Ó, Léo Ajuda eu levar lá então Já que você chegou aqui Nossa, cheguei a comer na hora ruim Vai me desculpar? Não, tá desculpado Vai então? Sim Não, parece que eu ia... Não, tá desculpado Come, come primeiro Come primeiro É, come Come, depois você... Pra ver se tá bom, né É, vai ter venenado, né Vamos lembrar lá dentro Vou jogar a Dani do meu jet ski também, mano Nossa, Dani do céu Não, Léo, vai lá Ah, não, vou jogar o centro do meu jet ski É, se você jogar eu Você vai ter que pagar pra mim É, mesmo, é, mesmo Dá pra comer? Caralho, eu tô levando tudo Mano, tem pizza doce, mano Ó, comprei pra todo mundo Mas o motivo do vídeo foi a Dani Que eu fiquei, mano, fiquei mó chateado Que eu derrubei ela É, machucou ela mesmo Ó, Dani, se machuca mais, hein Ah, que coisa boa Não te chupe, mano Então para de comer, então Não Gente, o que foi? Eu não como esse negócio, então Ou o Breno O Breno? O Breno competindo com arroz Come, Dani, come Não, eu vou comer Qual que é o aquele com... É esse Fechou, então Vamos todo mundo comer Depois de você comer Daí eu volto a conversar com você Eu volto a falar com você Tá, então come aí o pedaço Eu quero ver você mordendo Pô, meu que é pra já É meu Vai Meu Deus do céu, olha Olha, já mudou até o rosto já O sembrante Sembrante Por isso que eu sou amigo Tá, então vou conversar com você depois Então Então fechou Vamos deixar todo mundo comer Porque eu também quero comer Todo mundo satisfeito Nossa, o Gui tá até meio triste Quando você come muito fica triste, né Satisfeito, Brunão? Muito Teco? Uhum O Teco tá bem de boa Comer bem? Comer bem? Bah caralho Muito bom Eu não tô Eu não tô Acabar sempre bem Uma pizza? Não, eu não tô falando nada de serios Isso, não, mas acabou bem, né Se não desculpou, a amizade voltou Comigo, Catamins, acaba bem também Um lanchinho, né Que isso não fez uma besteira Pela tua cara Tá, paz e beijo Você acha fácil falar lá, Bruno? Então, a amizade é a mesma? É que eu tô com uma gordurada Tá bom, então Então vem aqui e dá um abraço Então é isso Termina o vídeo comigo? Prit Termina Pra dizer que tá tudo certo Eu não tava nem brava, mas aí eu falei assim Ah, vai aqui, né? Não, Dani Olha, aí você começa Coitado, cara, tá comendo e vem de boa Então, ó Fechou? Então vem cá, terminou o vídeo Então é isso Valeu Falou Nossa, tá com gordura na boca Tudo? Fui Fui